Música Senhoras e senhores, hoje irei mostrar como fazer um teste de disco para saber se seu disco tem um defeito Eu estou aqui usando a ferramenta Hardings Boot CD, você pode baixar isso aí no The Pirate Bay Para quem não sabe como fazer isso, procure no Youtube, baixe esse CD grave, faça o boot pelo CD E assim que você entrar pelo modo Mini Windows XP, você vem aqui em Programs, Check Disk Localiza aqui dentro do meu computador qual que é a sua partição que está com o seu disco Eu vou fazer o Check Disk no C, depois eu vou fazer no D, aqui são duas partições, mas é o mesmo disco Então você faz esse teste, se ele mostrar aí que há algum badge, que é um setor defeituoso no seu disco Você já vai passar a usar outro programa, que está aqui no menu do Highlands Boot Você também pode acessar aqui nesse íconezinho, ou mesmo no próprio ícone no menu iniciar Você vai vir aqui em Programas, Hard Disk Storage, vai em HD Tune Esse programa o que ele faz? Ele escaneia todo o seu disco para verificar a integridade dos locais Esse é um teste que demora, muito mais do que esse outro que está sendo realizado aqui Mas pelo tempo que esse aqui está demorando, já quer dizer que tem algum tipo de defeito esse disco Quer dizer, tem defeito nesse disco, esse disco não vai poder ser usado Então eu vou agora no Highlands Boot menu, HD Tune E vou mandar fazer um scan para ver se há badge Então ele vai fazer o que? Ele começa a fazer esse teste, ele vai enchendo quadrinho por quadrinho de cor verde Se tiver a cor vermelha, está com defeito Então se você achar um disco com badge Você periga perder todos os seus arquivos E de repente, num dia importante, você perder o funcionamento do sistema Esse computador aqui O sintoma que está apresentando, ele liga E assim que entra no Windows, ele reinicia o computador Porque o Windows detecta que há um defeito no disco E tenta se recuperar reiniciando o computador Para ver se esse defeito some Ah Luciano, eu vi que tem um lugar que o cara recupera os Bad Sectors Não resolve você tentar recuperar Bad Sectors O disco está inutilizado, você manda para garantia ou você manda para o lixo Aí amiguinhos, um exemplo deste badge é esse carinha aí Esse é o tipo de defeito que a gente não pode encontrar num disco Achou esse defeito aí? Joga fora o disco, apesar dele funcionar um pouquinho mais Garanta a qualidade dos seus dados e não os perca Não perca suas fotos, vídeos ou qualquer coisa Então para todos aí, quem quiser se inscreva Mais dicas como essa, você curte no canal O Cara da Informática No Youtube ou no site www.lucianonunes.net Um abraço para todos vocês Um abraço para todos vocês Tchau.